A Câmara Municipal de São Paulo aprovou o auxílio saúde de até R$ 1.079 para todos que trabalham na casa, incluindo os vereadores. O projeto também concede um auxílio alimentação de R$ 573 para os mais de 2 mil funcionários que já recebem quase R$ 50 por dia de vale-refeição. O projeto de lei de autoria da mesa diretora da Câmara institui um reembolso para o vereador ou servidor que contratar um plano de saúde. O valor varia de acordo com a idade e pode chegar a R$ 1.079 por mês. Não é automático, precisa ser solicitado. Foi aprovado também um auxílio alimentação para os servidores no valor de R$ 573 por mês. O gasto extra com esses benefícios será de R$ 38 milhões por ano. Para entrar em vigor, o projeto aprovado ainda precisa ser sancionado pelo prefeito Bruno Covas.